I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool Monster Hunter, de ter sido campeão da Liga de Alola E agora a gente... Caramba, tem um alarme rolando aí de madrugada Alguém tá roubando o carro de alguém E é sério, vocês estão escutando? Provavelmente sim Bom, você realmente... Eu vou tentar falar com esse barulho do carro porque tá muito alto Vocês realmente... Calma, eu vou parar na verdade Pronto, parou o alarme do carro Bom, a Cerola tá aí falando Bom, você realmente ama os seus pokémons com todo o seu coração, não é verdade? Sim, eu amo os meus pokémons Ah, sim, precisamente, cara, é porque ele e os pokémons dele, sabe? Tipo, são capazes de combinar a força com, tipo... É... Uma vitória que emerge dele e tal Essa tia é muito random pra mim, a Carrile Carrile não tem necessidade Bom, agora tudo isso aí que a gente pode fazer é isso aí Vê você... Bom, eu espero que você esteja pronto pra ter alguns rivais Vamos lá, tio Sam, vamos celebrar que você agora é o primeiro campeão de Alola Juntos O meu avô... O meu antigo avô falava que, cara, a gente tem... Quando a gente tem, tipo, uma... Uma party incrível, sabe? Tipo, um grupo incrível de amigos e tudo mais Não importa, sabe? Qual de nós que vença É isso aí, um time? Raul tá falando como um time O Raul é bom, cara O Raul é uma pessoa... A gente tem que se espelhar no Raul No dia a dia da nossa vida O Raul é uma pessoa boa Ele não dá uma bola fora É isso aí, tio Sam Vamos lá, vamos dar um U-Turn Tipo, lá pra Melemele Island U-Turn é aquele golpe que você bate E o Pokémon ativa o seu troca E você vai mandar outro do... O outro dos seus Pokémons Então ele tá fazendo uma piada Porque o Cucu é o professor que estuda os golpes e tudo mais Então ele faz trocadilhos com o nome de golpes Porque ele é legal, né? A gente tá aqui, ele é o que estuda os golpes Inclusive a gente tem a adição dos Z-Movies Cada um dos professores vai adicionando coisas novas Em cada história, em cada continente Em cada rolê, no geral Bom, a gente vai ter um grande festival aqui na Iktal Não se preocupe É... Eu vou... Deixar que a Lily saiba também A Lily te conte e tudo mais É... Agora, na hora que a gente vai fazer o pós-game Eu acho que ele tem ramificações Ele não necessariamente tem um caminho só Agora vocês estão vendo o Vila do Jogo Eu espero que a gente não receba nenhum strike Nenhum flag quanto a isso Diretor Kazumaza e Yau E Uau Olha só, a gente chega no festival O Cucu e fala Esse aqui é o Tio Sam Pô, seu amigo ganhou a mesma liga, hein Hau? Ganhou, meu amigo É foda O Tio Sam da hora E aí eles vão Olham um pro outro Tem alguém fazendo churrasco Passou o Sophocles ali O Sophocles vai falar com carinho Que eu esqueci o nome agora O Post Malone E aí eles já Botam em dia A conversa Contou uma baita de uma piada Todo mundo Nossa, que Sophocles divertido Bom, a gente vai ver o Vila do Jogo Pelo visto, né? Nossa, tem um Probopass, cara Amei! Parabéns aos responsáveis Que colocaram o Probopass Que é um Pokémon cabeça De metal E ele tem um bigode enrolado Ele é só isso, o Probopass E ele tá aí presente no festival Com um convite VIP Porque ele tava em cima do palco E isso só pode ser Que ele tenha um convite VIP Quando é assim Bom, é isso aí Tá aqui a primeira liga de Pokémon Primeiro campeão Todo lado da fogueira Cuidado que pode queimar Bom, essa é a celebração Então é isso aí Vamos lá Será que os tapos vão vir aqui? Vão me dar um tapinha no ombro assim E vão falar Parabéns Ou não? Será que não? Acerola é meio vibe Hau, hein? Oxi, pô! Acerola e Hau, hein? Você viu que eles pulam meio igual Assim, de felizinho Balada louca Balada louca Eu shippo o Hau com acerola Eu acho que eles são bons O Glade tá aí Sendo o emo Como sempre Escondeu O Glade que é irmão da Tipple Vocês não estão sabendo Ele chama Glade O Jairo Tipple Os Team School Tão aí discutindo E tal 3 com 3 Ali tá a Plumera E o Guzman Agora eles vão ter que achar Sei lá Qual que vai ser o sentido de vida A Plumera já mudou de roupa O Guzman também Ele fez um X no símbolo do Team School Parece que acabou o Team School Por esse vir aí Desmembrou o time Ele fez um X na camiseta Acabou o time A Plumera tá com uma roupa também Que não é Team Team Não é Team School mais Todos eles fizeram a dancinha aí Rá Sei lá se foi pra despedir ou não O Guzman tá muito chocado Ele tá muito emocionado Ele não conseguiu nem virar Olhar no olho o olho ali Do pessoal Tem aí o menino do Brasil A menina aí meio Esse aí tá pronto pra Copa Rumo à Rússia Tão olhando a pedra do Zygarde aí Então provavelmente tem alguma coisa Pra gente fazer do Zygarde aí No pós-game Espero eu que tenha Tem um Zygarde andando aí já Inclusive na sua tela Nesse momento Então provavelmente tem Ele tá numa caverna A gente vai descobrir onde é essa caverna A gente vai capturar ele Aí a gente tá lá na Eater Paradise Eater Foundation Tá aí o Chorus Conversando com o pessoal do Ultra Reckon Squad Parece que eles tão juntando aí O conhecimento Que cada uma das empresas tem E na minha opinião Aquela hora que abriu as Ultra Beasts Eu acho que as Ultra Beasts Tão meio solta no mundo né E ninguém tá dando a mínima pra isso Então eu acho errado Eu acho que tinha que tá Dando a mínima assim A gente tinha que tá conversando sobre isso E tinha que tá resolvendo Não é se oba-oba aí Tio Sam foi campeão da liga E acabou Agora cada um vai usar o seu Z-Move É isso? Cada um usou o seu Z-Move Esse final aí foi bom Parabéns aí aos responsáveis Foi legal Olha aí A menina também Ficou ali mais longe E tal Mas usou o seu de fada Gelo E ela ficou meio chateada Da câmera ter visto ela Ela é meio Gladeon né Ela tá certo com Gladeon A menina do cabelo pintado Olha os crushs aí De Sol e Lua Estão aparecendo Gladeon e a É Mina? Eu acho que é Mina E a Mina O Hau e a Cerola E eu tenho que pegar a Lily Óbvio Porque a Lily é a gata do jogo Eu tenho que ficar com ela Porque ela é massa Eu shippo Eu e a Lily Lily, Lilian Tá aí a galera da Aether Paradise Aether Foundation Despedindo Junto com a Wiki O Gladeon também chateado Assim de tipo Ah por que que esse pessoal me ama Não era pra ninguém me amar não Ô a Samina Olha a mãe do Gladeon Já surtou Falou Caramba Minha mãe vem me dar tchau Cara o jogo tá pesando Pesando emocionalmente E o Gladeon sorriu ainda Vocês já viram Outro take do Gladeon sorrindo Cara o Gladeon sorriu Nesse take Cara foi tocante pra mim agora Achei Putz ele viu a mãe dele A mãe dele tinha abandonado E tal E a mãe foi lá E agora tá fazendo o papel dela de mãe Se importando E o Gladeon foi atrás da jornada dele Sumiu no mundo Pegou o barquinho e vazou na braqueada Eu sou contra quem tem lancha Se você tem lancha Eu sou contra você Sem motivo Sem mais É uma coisa minha Tá aí o Totem Esse Totem no caso Eu acho que é o do Bulo Não é o do Coco Tô vendo o Coco Pra mim não era o altar do Coco não Mas parece que é o altar do Coco O Coco tá aí Tipo O que que tá acontecendo Mas é porque eu tive uma visão aí Do Tapococo O Tapococo ali Mano O Tapococo ali Joga uma pokebola nele O Tapococo deu o gritinho dele Não sei se ele consegue conversar Com os outros Tapos Taca Uno Olha a Lilia aí A Lilia tá gata Essa forma lula dela aí É da hora Bom Muitas historinhas No Vila do Jogo Pra mim tá de parabéns Pra mim tá sendo um episódio Super legal aqui Se eles ficassem com essas historinhas Em 30, 40 minutos Eu ficava conversando Fiado aqui com vocês Durante todo esse tempo O Raul tá aqui E não tá pulando igual a Cerola Já fiquei preocupado com esse casal Já tô preocupado E aí rolou uns fogos de artifício Tá todo mundo bem Muitos fogos de artifício inclusive E nem a Réveillon Minha mãe tá aí Minha mãe tá do lado do Cucui E o Cucui é casado O Cucui não tá com a Aliança Mas ele é casado com a Burnett Então tem que ficar de olho nisso aí Olha aí Todo mundo tá tipo Sabe Super queimando Em chamas Cara É isso aí A gente tem tipo Aniversário De Alola Cara Hoje é o aniversário Do tipo Treinador mais forte Alola Pra gente celebrar Pra sempre Olha ali o Luan Santana Bom Talvez eu tenha perdido Mas cara Eu vou continuar Trabalhando Sabe Forte Pra tentar Sincronizar totalmente Com os meus parceiros E Sabe Buscar a força Suprema aí Com os meus pokémons E eles cara Eu vou fazer isso pra você Tio Sam Por você velho Champion Tio Sam Tio Sam O campeão de Alola E o fogo queima Atrás do Cucu Tio Sam Desculpa Eu quero dizer campeão Não Sem isso A gente é o rolê Da humildade aqui Bom Eu tenho certeza Que todo mundo Quer tipo Sabe Ser seu amigo Agora Tudo mais Ser tipo Seus parceiros Tal É Bom Vamos lá Mostra pra gente Os seus parceiros Cara Aqueles Sabe Todas essas descobertas Que vocês tiveram Essas novas experiências As aventuras Durante os Island Challenge E é isso aí Tá mostrando Todos os líderes Ali a Burn It Tá mostrando Os pokémons Que aparecem normalmente O Probopaz Eu apoio Probopaz É massa Minha mãe Uhum Quase foi Um bop Dos Dos Handsome Cara Último CD dos Handsome Escute o último CD dos Handsome Que ele é bom Pô Você tá Positivamente Brilhando Cara You never shine If you don't glow É isso aí Joguei os pokémons Pra fora Parece Subiu Pro céu Estrelas Vai subir as letrinhas Amarelas Assim Star Wars Agora temos um crédito Um Goonshoes Dançando Falando em dançar A gente lembra de música Falando de música A gente lembra Que tem a playlist Do Tio Sam 2018 Aí ó Tio Sam Daily Choices 2018 Primeiro link Aí na descrição Desse vídeo Vou colocar hoje A playlist do Spotify Vai lá A gente já tá no dia 22 Aí tem 21 músicas No mínimo E hoje vai ter uma música nova Música nova Todos os dias Eu não sei se o jogo salvou Então eu não sei se eu posso sair Dessa tela Eu tô apertando todos os botões Do ODS Tá Todos Todos Start Select E não tá saindo não Dessa tela Cara Eles colocaram Aracry Need Tudo bem Bom Eu vou esperar esses créditos Aí Não vou correr esse risco Não Depois a gente tira na edição Opa Temos um rolê aqui Pokémon Ultra Sun Logo mostrando Data do jogo Voltou Cara Foi uns créditos muito chatos Porque teve que mostrar A linguagem de todos os carinhas Chinês Chinês moderno Tal Francês Todas aquelas línguas Que eles fazem Mas não fazem o português Porque a gente realmente Realmente a gente Não consome muito jogo Não A gente não tá no rank Do top 10 Agora o jogo tá salvo Agora a gente pode resetar Vocês viram que realmente Não dava pra ter resetado antes Meio loucura isso Mas beleza Fim Pronto Acho que a gente pode ir embora agora Fechar a gameplay E tal Só que não Vamos descobrir o que a gente pode fazer Esse é o Se você é um jogador casual Talvez você poderia encerrar O seu jogo aqui Mas eu acho que normalmente Nenhum jogador de Pokémon Encerraria o jogo aqui Nunca Jamais Na hora que entrar aqui Eu acho que Não tem nada pra fazer não A gente tem um tapete do Polirill Um Puff do Snorlax Muito louco inclusive A gente tem um Nintendo Switch A gente tem a assinatura ali Do líder A gente tem umas Coisas bem básicas A gente consegue deitar na minha cama Que a minha roupa de cama É do Pinsir Eu dormi E Já rolou coisa? Meow Tá me acordando Eu acho que ele tá falando Sua mãe tá te chamando Ganhei um Awakening E foi isso? Eu ganhei um Awakening Do Meow da minha mãe E... E... Tudo bem? Minha mãe me chamou, né? A realidade que aconteceu Foi isso Eu acho que não Cara, a disposição desse quarto É parecida com o meu quarto, hein? Gostei Minha mãe tá rindo aí já Bom, parece que você dormiu Muito bom, hein? Tio Sam Dormiu top Chegou o Hal Meow, a Lola A Lola Tamo junto, Hal Ahn... Cara, essa brisa Meio salgada Que tipo... Me trouxe aqui Sei lá Eu não entendi não, velho Essas palavras eram muito complexas pra mim Meow Ele tem uma moeda Que brilha na testa Oh Cantonian Meow Cara, parece que Tem uma moeda Que brilha muito na sua cabeça Hein? Kiri-kiri Meow, meow Show Cara, tá bem filler, hein? Essa história aqui Não muda nada Absolutamente nada Tô uma conversa fiada do caramba Ahn... Bom, de todo modo Ahn... Bom, tem pessoas muito interessantes Esperando por você também Tio Sam Então vamos lá Vamos sair daqui Campeão de a Lola Não vai ficar dentro de casa o dia todo Tá, mas como campeão de a Lola Eu esperava poder dormir Pelo menos até mais tarde Mas parece que eu já dormi até mais tarde Então tá liberado Eu vou sair então Vamos ver Oh, aí tá ele Ó, Tio Sam Parabéns por se tornar o campeão Mais novo campeão Bom É... A gente... A gente não tem muita ideia Do que é ser um campeão E tudo mais Mas parece que você é muito forte Certo? É... Eu tenho um favor pra pedir pra você As ultra bichas apareceram na Pony Island E você tem que... Tipo, sabe Passar pelo Ultra Wormhole lá Criado pelo Necrozma e tudo mais Como campeão Parece que você é o mais forte É que qualquer um dos carrunas Aqui das ilhas Certo? Eu e a Primarina A gente vai também Então Ah, com certeza Vocês dois são os melhores Treinadores em toda a Lola Eu acho que é mesmo Eu gosto dessa dupla Eu gosto eu e o Raul Eu gosto de dividir Esse lance com o Raul O Raul é gente boa Bom, parece que vocês estão indo Então pra Pony Island Vocês querem acompanhar a gente? A gente já tá indo Com certeza Vamos lá Já ganha essa viagem A gente já vai direto Já dá o Jump Parece que a gente vai capturar Um outro bicho hoje Bom, a gente tá aqui Vamos passar aqui Vamos falar com eles Tio Sam, vem cá Bom, a gente vai entrar no Pony Groove aqui Bom, as outras bichas Parece que estão bem aqui em a Lola Então Meu jovem amigo Tio Sam Parabéns por se tornar o campeão de a Lola Parece que eu vi que a sua última batalha Contra o Mestre Raul Foi tipo, demais Sabe? Foi bem acirrada E agora que vocês dois estão aqui Pra resolver os mistérios da outra bicho Tá certo? É, eu vou dar um suporte pra vocês E da forma que eu puder Vou sempre estar ajudando vocês Então eu trouxe pra vocês dois Uma coisinha aqui Bom, ganhamos uma big malassada Parece bom pro Raul Que é como se fosse um salami italiano Sei lá, como se eu ganhasse salami italiano Eu gosto pra caramba de salami italiano Quando eu ganho salami italiano Eu fico feliz Bom, Primarina Ama malassadas também Então é isso aí Obrigado, Wiki Mestre Gladeon, cara Deixou alguma coisa também pra você, viu? Esse aqui é o Type Null Ganhamos um Type Null Do Gladeon Será que é o Type Null do Gladeon? Porque ele tinha um Silva ali, né? Talvez a gente tenha ganhado um Type Null Um dos Type Null dele A gente pode pôr apelido nesse bicho A gente ganha um Type Null Da hora um Pokémon Quimera É meio que uma Beast Killer, né? Porque foi feito pra Pra derrotar aí as outras bichas Cara, a gente não vai pôr apelido nele Não, não vou trocar, não vou trocar Não vou trocar, volta Manda pra Box Send to a Box Pronto Eu também Vou te dar todas as Memory Drives Sabe que você precisa Pra mudar o tipo Do tipo Null Da evolução Silvali Na verdade não é o tipo Null Que muda de tipo É o Silvali Bom, a gente ganhou um monte de item aí Que vai ser um pra cada tipo, né? Bom, eu tava fazendo algumas pesquisas Sobre uma possível arma Pra ser usada Pra lutar contra as Ultrambeaches Mas eu acho que treinadores como você Tio Sam E o Mestre Gladeon Eu acho que vocês Sabe Estão Tipo Mais Mais Com condições melhores Pra mostrar que o tipo Null Sabe Tem muita coisa pra Tipo Nesse mundo aí Pra mostrar E blá 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 Bom Então Cara Aquele Gladeon, velho Ele simplesmente Então Ele vai me deixar ganhar É isso? Tipo Quando ele voltar, velho Desse treinamento Que ele tá fazendo aí Definitivamente Eu vou pedir ele Pra batalhar comigo Cara Bom, agora eu tô saindo aqui Do Ponygrove Pro Ponygrove Os membros do Ultra Recon Squad Também Tavam aí No Ponygrove Eu imagino Estão aí no Ponygrove Então agora a gente pode ir lá Tá rolando A história Tá bem lento Mas A gente tá indo aí A gente nunca tinha entrado Nessa área não Essa área é inédita Bom, vocês estão aí Bom, as Ultrambeaches Que são conhecidas como Blascephalon Elas estão por aqui, cara Então, tipo Sabe? Pra elas é um mundo novo E tudo mais Bom, você tem que saber que Assim como é Foi pra você também Quando você passou pra lá Bom, vamos lá Vamos recapitular Algumas coisas, tá? Sobre Todo o rolê Bom, agora a gente tá aqui E tem algumas Beast Balls Pra você, cara Elas São as mesmas Que você pode comprar aí Na Interparadise E tudo mais Nas lojas Mas elas Tipo São usadas pra gente Por motivos de emergência Tá certo? As Beast Balls Nada mais é Do que uma Pokébola Que tem grande chance De capturar Se o Pokémon For uma outra criatura For uma outra bicha Aí você consegue Capturar mais fácil A gente ganhou 5 aqui agora E o Raul também ganhou Parece que a gente Tem que dar um pau Nesse tal de Blascephalon E dar umas capturadas nele O Raul já foi lá Blascephalon Eu vou te encontrar Não importa onde você estiver Ó a música A música de Ultra Bicha E tá aí Que Pokémon bonito, né? A gente começou com 150 Pokémons Muito bem Muito bem Feitos Mais ou menos A gente tem Pokémon Ovo Uns Pokémon Meipaia Mas O Blascephalon Com certeza É um Pokémon Bem bizarro, né? Podia Eles podiam ter trabalhado Um pouco mais Nesse daí Ele tá nível 60 Não é um Pokémon Muito fácil De levar E ele consegue Levar a gente Em um Hit Eu não sei Eu não lembro Qual que é o O tipo dele Mas vamos usar O próximo Pokémon Cara, vamos de Tipo A Tipo tá com um cara Que vai resistir Esse bicho mais, não tá? O problema é que a Tipo Talvez dê Super efetivo nele Em tudo, né? Vamos de Rock Slide O Rock Slide tá com um cara Que não mata nada Ele veio de Mind Blow Caramba One Hit E foi sensacional A animação desse golpe Cara, Mind Blow Cara, ele tirou a cabeça Rodou Jogou uma bomba Pra cima da gente Foi muito louco Vamos pôr a Hedgehog Pra segurar Porque eu acho Já tá suficiente Pra gente capturar Esse bicho aí Ele levou dois nossos Mas agora Se a gente jogar Beast Ball A gente tá bem Beast Ball A gente tem oito Por algum motivo Em algum outro momento Eu tinha ganhado três Não capturou Agora eu tô Pasmo Caramba, é fogo Esse bicho Ah, não Não, não Não, não Não, não 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 era pra ter matado Esse bicho, não Espero que tenha outro O Raul terminou por lá Não é possível, cara Que ele capturou Bom, ele era muito forte Foi meio difícil Tipo, de capturar Não passei nem perto De capturar Mas, cara Cara, ele tá falando Que fugiu Bom Vocês foram incríveis Bom, vamos ver Bom, parece que ainda tem Alguns Blascephalon Por aí Então, beleza Entendi Ultra Recon Square Bom, a gente tem um jeito Nos primeiros Mas ainda existem Blascephalons por aí Bom, menos mal Então a gente vai ter A chance de capturar O outro A gente podia ter dois A gente vai ter só um Infelizmente Não consegui capturar O primeiro Ele já vai dar O Burst Dele aí Subiu muito O especial ataque Dele Vamos de Rock Rock Aqui a gente pode Cara, ele é Eu não lembro o tipo Desse bicho, cara Ele é fogo Mas fogo com o quê? Eu sei que ele não tem cara De ser um Pokémon de fogo Cara, ele é fogo fantasma? Por que que normal Não afeta ele? Ele é fogo fantasma Caramba, ele é fogo fantasma Mano, muito louco Esse tipo dele Fogo fantasma Vamos de Fire Fang É o que sobrou pra hoje Ficou flinchado Ótimo Mandou bem zaço Rock Rock Deu flinchado No Fire Fang Deixa burn Burn A gente vai tomar um Shadow Ball Caramba Ele é fantasma e fogo Que bizarro, hein, mano Essa tipagem Inédita, né? Inédita Nunca existiu um fantasma e fogo Vamos usar o próximo Pokémon E vamos trazer a Safadona Safadona Você entra agora E agora a gente vai acertar Uma Beach Ball Que eu acredito Eu acredito na Beach Ball Vamos lá Um, dois, três Apertei o B Nem mexeu Shadow Ball A gente tem que ficar vivo A gente não ficou vivo E ele tá solpando Cada vez mais Mais e mais Vamos lá Vamos de Divoney Cara, tem que chacoalhar Um pouco mais Essa Beach Ball, hein Um, dois, três Apertei o B É, com o meu time atual Parece que eu não consigo Capturar esse bicho não Viu, galera? Parece que não dá pra Capturar ele, não Ele já deu vários Beach Bush aí Não sei como segurar Esse bicho, sinceramente A Beach Ball Não tá nem balançando Com ele, gente Cara, vamos de Leaf Blade Vai, vamos torcer Pra não matar Leaf Blade Tomamos um Shadow Ball A gente vai sobreviver Esse Shadow Ball Confia Ou não Bom, pelo menos A gente tomou Blank Out Calma, Blank Out Eu acho que é melhor Porque a gente volta Pro centro Pokémon E a gente tem a chance De novo De capturar esse bicho Eu acho Ok, caramba Voltei na minha mãe Porque era o último ponto De save, cara Não tinha centro Pokémon Não tinha nada Mas, velho A gente tomou um pau Da outra bicha E, caramba Não tava esperando não Viu, mas vamos lá A gente vai voltar lá Vai tentar capturar mais Vamos pro nosso Tirocóptero Que eu acho que o nosso episódio Pode acabar aqui hoje Gente, muitíssimo obrigado Por assistir até aqui Espero que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Não esqueça Primeiro link nesse vídeo A playlist do Spotify Já segue lá Espero que vocês estejam passando Por uma boa vibe Porque eu tô passando Por uma vibe excelente Eu tô muito feliz Eu quero o mais rápido possível Poder irradiar isso Pra vocês Beleza? Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto A gente se vê Se você é de São Paulo Nesse próximo final de semana Na Bazar de Bagdá No Regional de São Paulo Tô chegando aí Pra conversar com vocês Tracar uma ideia com vocês Dar um abraço em vocês É nóis Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Até a próxima Woo